Então vamos sem demora aí, porque eu quero acabar esse jogo hoje, modo história dele, tá? Então, Mortal Kombat Complete Edition, o famoso Mortal Kombat 9, né, pra alguns. É hoje, galera, é hoje. É hoje que esse jogo sai. Tô fazendo aqui em live, e quem quiser curtir, de live. E aí, TDDLZ. Ou, eu tô olhando pra lá, né, ou Twitch. Os dois aí vocês podem assistir a live, tá bom? Tá bom. Bora. Sem demora pra primeira parte. Bem, cara, e como vossa senhoria está? Round 1. Vou só ver como é que tá a configuração aqui. Tá lá, né? Vou levar meu Deus. Fabricio underscore AM. Ah, pode ser. E tu viu o teaser do Mortal Kombat 12? Ah, nope. Boa noite pra quem fugiu do hospício pra assistir o Paulo no Morro dos Motorubus. Samir Pleisbr. Vamos ver as motos no médio. Estamos indo. KKKK. Deixa no médio aqui. Samir Pleisbr. Viu que o bit se deu uma queda. É, vi, mas... Ainda tá dentro, né? Que eu tô gravando, né, cara? Então eu acho que eu vou dar uma aliviada no PC. Se não estivesse gravando... Seria tá... Né? Né? Eu queria ter... Eu vou assistir aí o teaser do Mortal Kombat 12. Vai. Vai sair o Mortal Kombat 12. Vai. Pior que vai, cara. Lembrando aí, pessoal, da The Live no final. Assim, eu tô planejando que esse joguinho vai durar umas 3 horas e meia, tá? O modo história dele. Ai, que gostoso, ó. Macarrão. É... 3 horas e meia, mais ou menos. Dá pra salvar ele. 4 horas no máximo. Chacalguerri. Queria assistir um Mortal Kombat entre Paulo e a namorada ao vivo. Paulo já tem, né? A namorada que falta. Vai de 200 hoje. Opa. Falta de 200 hoje? Vai. Vai. Where are the Elder Gods, Brayden? They are pathetic Mortal Kombat. Chacalguerri. Usa o gato. Usa o gato? Chacalguerri. Beleza. Eu pensei que o volume tava ruim, mas tá bom. O que eu gosto desse Mortal Kombat, cara? Estou terminado. O seu tempo passou. Tanto do PC parece melhor do que do PS3. Não, dos consoles ficou menos ladinho o gráfico, entendeu? Pé quadrado? E o volume está baixo. Vou começar a brincadeira aqui e eu aumento o volume. Portal Combat 9? Cara, eu não sei, sabia? Eu não vi mais. Estreão elementos do Paulo Olives Is Now Live. Streaming Mortal Kombat X, pegue seu suco de laranja e curta. Games mais que aleatórios. Samir Pleisbra. Não tem. Samir Pleisbra. Eu não tenho ele. KKKK, gostaria de ter. Ah, você pega num torrent, pô. KKKKKKKKK. Não tem onde comprar, né? Samir Pleisbra. Só pegar na Steam Verde, KKKKK. Peguei. Peguei. Round 1. Legal que parece... No PC, a transição parece que realmente é feita bem melhor. No PlayStation 3, a transição era triste, cara. Do jogo para o gameplay. Eu me lembro, né? Deixa eu baixar um pouquinho aqui, achar uns 70%. Vai ficar um pouquinho alto, tá? Mas... Fica melhor. Bora. E agora, para lembrar aqui? Espera aí. É a defesa. Ah, tá aqui. Tô usando agarrão. Passando. Ah. É, tem que bater, né? Johnny Cage, você tem que bater. Ronda 2, luta! Vou fazer a abertura do Van Damme, pô. Não tá dando... Qual o clássico que nós vimos ontem. Jum e foda, ca 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 ca. Paraca. 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 Hmm... Johnny Cage wins! Man, I love those blades! My producer has got to meet you! We're doing Tommy Scissor Fists, and... Congratulations, Mr. Cage! Now, finish him! Finish him? Huh! Yeah, right! Kill him! Whoa, whoa, whoa! Wait a second! I'm not gonna kill anyone! Very well. Well... The tournament will resume at dawn! What? That's it? Really? Really? That's a tradição Johnny Cage! Now, where did that hotty go? You fought well! You fought well! Thanks! What was that? You should be more respectful of Lord Raiden. He is the protector of Earthrealm, the god of thunder. Now, look... I don't know what kind of role-playing you guys are into, but count me out. This tournament is more than a chance for personal glory. We are fighting for the very survival of Earthrealm. What are you talking about? Your last opponent was Tarkatan. He was born with those blades. Yeah, those things are real. He represents Outworld. Had you lost, the Emperor Shao Kahn would have come one step closer to physically absorbing our world into his. Outworld. Yeah, right, right. The Elder Gods created the Mortal Kombat tournament to give Earthrealm a chance to defend itself. But if we lose this time, Shao Kahn will conquer all. Dun dun dun! Look guys, I'm an actor. I saved the world for the cameras. If this Emperor is really a threat, call the military. Me? I've got a date with a blonde. Ciao. What do you see in him? He is a hero, Liu Kang. Though he may not yet know it. O primeiro Mortal Kombat que saiu, quem era o principal, era Liu Kang, né? Just lock onto my RISCOM. I stood. He's current status. And if I don't fight in this crazy tournament, they'll kill him. I'm gonna try to... Need help? I specialize in rescuing damsels in distress. You again. Listen, I've got serious problems here. I'm in no mood to be hit on by some... movie star. Come on. A girl like you shouldn't be wandering around this freak show alone. Look, baby. I can't let you run loose without an escort. Ike. I don't need an escort. And I'm sure as hell not your baby. Round one. Fight! You ain't gonna be trouble. You and Bob is allowed to run down, though. The person who took over there and left me, can't they not do it? The person who took over there is that a cool thing. You know, he gave him a secret name. alguma coisa errada ali vai rolar um balzito hoje vai duzentão duzentão especial do dia do trabalhador não é ruim não é ruim não é ruim o seu problema boa ideia agora que ele te abençou é meu turno não é o suficiente para um lutar eu não faço isso eu preciso eu preciso como as coisas estão acontecendo Samir Pleisbra hoje é o dia que infelizmente o Senna morreu já faz 29 anos o pior que é né um montão de gente lembrando isso daí também SF está no caminho você não vai ficar longe oh, eu tenho um neve para sobrevivência você, na outra parte vai morrer aqui um monte de gente lembrando um monte de gente um monte de gente os fãs pensam que meus movimentos são todos os especialistas a verdade é que eu sou o especialista Round 1 Round 1 hum já tomei amigo Pleisba pois é teve o grande prêmio de Azerbaijão nem sei se teve homenagem é só corrida só Esse jogo tem bug e as vezes a música para É... Vamos agora Ah, pensei que ele é Pensei errado Samir Kleisberg, não vi homenagem nenhuma Eu também não vi não Johnny Cage ganha Obrigado 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 Quem é esse cara? Ele é Kano Ele foi um informante da nossa investigação Black Dragon Big time arms dealers Acontece que ele era o seu líder, nos dando a corrida Muitos nossos caras foram mortos por causa dele Então isso não é um costume? Você é o seu militares? Forças especiais Sai! Então você sabe sobre essa coisa do mundo, não é? Raiden chamou a cavalo Raiden? Não tenho ideia de quem você está falando Caramba Ele não pode estar longe Ele vai ter que esperar Eu aprecio a sua ajuda, Cage Johnny Mas agora eu tenho coisas para cuidar Minha co. está em uma ilha de algum lugar Eu tenho que encontrar ele Ai hoje eu faço do 9 Acho que semana que vem eu faço do 10 Que tem já instalado Hummm 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 Hummm